A gente vai dominar essa bola aí Então as insolventes são os caras fofos na barreira e desabito Tem medo de levar a bola E nem tudo, né, Boninho? É, porra, porra, porra Eita, velho E o cara tem que meter essa bola rasteira mesmo E quando ela quitar a bolinha atrapalha, tá ligado?